Alô, quem é? É a André, a coordenadora do Seio Desenvolvimento Infantil. E aí, quem fala? É a professora Amanda. Oi, professora Amanda. Nós vamos apresentar o kit pedagógico para toddlers e tchus. E a nossa experiência de hoje é uma brincadeira muito divertida que com certeza mamãe e papai já fizeram na infância. O que é isso, prof? Telefone sem fio. Nessa experiência, nós vamos trabalhar a linguagem. Desenvolver com a criança as percepções também através do tato de como que o som se propaga dentro do copo e como que a gente sente isso na mão. Essa é uma experiência muito gostosa. A criança pode colocar de um lado no ouvido, você falar do outro lado. Para fazer é bem fácil. É só fazer um furinho no fundo do copo ou rolar com um pedacinho de durex para que a criança veja o fio. E aí, é brincar. Vocês podem cantar, fazer jogo simbólico, que é muito importante nessa faixa etária, não é, Amanda? Sim. Vocês podem... A mamãe fica sentada no sofá e a criança pode se esconder, porque o fio, ó, ele é bem comprido. E aí, dá para a criança brincar que você está falando com a mamãe, com o papai, com os paladinhos da escola. Também, sim. E matar a saudade. Nessa brincadeira, o importante é você usar uma linguagem clara e ampla. Aumente o vocabulário da sua criança. Fale sobre coisas que, geralmente, a gente não fala no dia a dia. Ou cante canções, peça para ela ligar para pessoas de outros lugares. Assim, a criança vai estar desenvolvendo também a memória, relacionando, né, com outros lugares ou espaços. E você vai desenvolver com ela algo importante, que é a fala, e que é muito importante nessa faixa etária. Não esqueça de fazer para a gente um vídeo dessa brincadeira divertida e mandar para a gente. Tchau, pessoal. Um grande beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.